Um abraço carregado de emoção. Ela não vai voltar, mas eu... Eu não morri essa noite. Não consigo dormir. A avó e a mãe de Richelle buscam forças para superar o sumiço da menina. Não tem como não se emocionar, né, Dona Maria? Tem, não tem. Será que cuidou com tanto carinho? Tanto carinho. Desde quando nasceu, eu passava a noite com ela, para a mãe poder dormir. Com elas duas, ela e a outra ali. As gêmeas é trabalho dobrado. É. E nunca faltou amor nessa casa. Nunca faltou e nem vai faltar. É só ela voltar para a senhora recebê-la de braços abertos. É. Aquele abraço de vó. É. Isso aí. Sua vida parou no dia que ela saiu. Parou. Eu estou com a costura ali, mas eu sento para costurar, mas não consigo. O motivo da preocupação de Dona Maria é este homem, acusado de fugir com a neta dela. Nossa equipe conseguiu contato por telefone com o José. O senhor quer que a família retire o boletim de ocorrência para só depois o senhor se apresentar na delegacia. Se você não está fazendo nada de errado, na sua opinião, você tem que aparecer na delegacia para provar que não está fazendo nada de errado. independente do B.O. estar lá ou não. E a família finalmente fala com o Richelle. E essa voz mole aí? Minha voz. Depois da divulgação do caso Richelle, José agora é alvo de mais uma denúncia grave. Ele é um monstro. Ele acabou com a sua vida. Da minha família. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Ele acabou com a nossa vida. Até hoje, para a gente, é um assunto muito delicado. A gente faz aquelas uniões em família, só que a gente vive com esse pesadelo. A gente sabe o que aconteceu. Tem aquela nuvem negra em cima. O José é a tormenta que assombra a sua família desde muito tempo. Ele é o tormento da nossa vida, até hoje. A minha irmã morre de medo dele. Ele é um homem perigoso? Sim. Pelo que ele fez, sim. Muito perigoso. Estes dois irmãos já foram enteados de José. O garoto ainda era criança quando sofreu nas mãos do padrasto agressor. Sofreu bastante. Ele me batia, me xingava. Não deixava fazer nada. Isso longe da sua mãe? Longe da minha mãe. Na frente dela? Era outra pessoa. Duas caras? Duas caras. Mas, segundo eles, foi a irmã a maior vítima de José. Foi numa noite que uma pessoa da minha família dormiu na casa da minha mãe. Minha mãe estava acamada, né? Curando um câncer. Estava em tratamento de um câncer, em processo de quimioterapia. E essa pessoa levantou a noite para ir ao banheiro e se deparou com a cena. Ele nu, na beira da cama da minha irmã. O que a sua irmã fala sobre esses abusos? Eles vinham de muito tempo? Vinha. Já vinha há algum tempo. Ela relatava que a minha mãe saía para trabalhar. E todas as vezes que a minha mãe saía para trabalhar, ele ia lá, mexer com ela. E ele ameaçava. Primeiro ele falava que ia matar ela, que ia matar meu irmão. Para que ia comprar o silêncio dela. Lógico. Ele é manipulador. A mãe deles foi casada com o José durante sete anos. Não tiveram filhos. Na época, ele trabalhava como cobrador de ônibus. Nesta foto, a dona Lúcia aparece com o cabelo raspado porque tratava um câncer. Muito debilitada por conta da quimioterapia, praticamente não saía da cama. E precisava da ajuda dos parentes. Numa madrugada, a familiar que acompanhava a dona Lúcia acordou e acabou flagrando o José abusando da enteada. Na época com 10 anos de idade. Qual foi a reação dessa parente ao flagrar essa cena grotesca? É... gritar. Né? Ela falou. O que você está fazendo? Você é louco? Aí todo mundo acordou. Todo mundo acordou. Aquela confusão. Isso. E ele negando. Negou? Ele falou que ela era louca. Aparente era louca. É. Que não tinha acontecido nada disso. E a sua irmã, uma criança... Dormindo ela estava. Ele estava mexendo com ela e ela dormindo. José foi embora de casa e passou a negar o abuso da enteada de 10 anos de idade. Mas depois de um tempo, segundo a denúncia, começou a perseguir a criança. Se dizia apaixonado pela menina. Depois que tudo aconteceu, que ele foi embora, brigou, aconteceu todo aquele rebuliço, ele começou a perseguir. A criança? É, perseguia. Ia em porta de escola. Né? Ela começou a trabalhar como jovem aprendiz. Ele ia na porta do trabalho. Né? Ele queria saber o paradeiro. Ele chegou a vir aqui na cidade, porque ela veio embora pra cá, atrás dela. Você achou muito parecido com o que assistiu no Cidade Alerta, que ele fez com essa menina que sumiu agora? Sim. Parecia a sua irmã ali, a vítima. Exatamente. Até aparentemente. Até aparentemente. Ariane não esconde a preocupação ao saber que o ex-padrasto dela fugiu com uma menor de idade. Conhece o José como poucas pessoas. Você acredita que a Richelle corre risco de ser morta? Sim. Sim, porque ele é covarde. Né? Ao momento que ele se sentir oprimido, ele é capaz de qualquer coisa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Curioso? 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 O que é isso?